Olá, eu sou Lisandra Soave, estou de volta com mais um vídeo sobre mitos da criação. Esse é o terceiro vídeo sobre esse tema e o segundo sobre especificamente o mito olímpico, que hoje então eu vou dar continuidade na história. No último vídeo a gente só começou falando sobre os primeiros seres primordiais e qual foi a primeira geração de seres, quais foram os primeiros seres criados então pela união entre o céu e a terra, ou seja, entre Gaia e Urano. Como eu falei, primeiro existia o caos e do caos surgiu espontaneamente Gaia ou Geia, de onde vem o termo geo, geografia, geologia. Além de Geia, não sei se eu comentei da outra vez, mas outros seres vieram depois delas também originados ali espontaneamente, que foram o Tártaro, que é o oposto a Gaia, e desse eu falei, esse conceito de Tártaro, que era aquele abismo muito profundo, ali nas entranhas mesmo da própria terra. O outro ser foi então Eros, que também é um conceito que a gente vai explicar, falar a respeito nesse vídeo. Gaia então gerou também espontaneamente, ali por sissiparidade, o céu estrelado, Urano, ou Urano, seu filho Urano, que veio a ser então o seu companheiro também, eles se uniram e deram então a origem aos primeiros seres, que foram os Hecatônqueros, que nós vimos então detalhadamente no vídeo passado. E relembrando também, toda essa energia que é gerada nesses primórdios, é muito intensa, muito forte, muito violenta, e assim também são os seres gerados, são gigantes, ali os Hecatônqueros eram seres monstruosos, e segundo os seres que foram gerados, então são os Ciclopes, igualmente gigantes, igualmente monstruosos, e igualmente violentos. Seus nomes são Brontes, que representa o trovão, Esterope, que representa o raio, e Arges, que seria então o relâmpago. Tanto que essas forças, o raio, o relâmpago e o trovão, serão presentes que esses Ciclopes darão então a Zeus, porque a gente vai ver também que assim como os Hecatônqueros, os Ciclopes ficaram ao lado de Zeus na Titanomaquia, ou seja, na guerra dos deuses contra os Titãs. E então os Ciclopes presenteiam Zeus com esses atributos do raio, relâmpago e trovão. A história deles ali se originou nas regiões da Trácia, Creta e Lícia. Creta sempre está muito presente aí na mitologia grega, né? Inclusive vai ser o lugar onde o próprio Zeus vai crescer, como a gente vai ver adiante. Como eu disse, eles eram violentos e eram conhecidos também por já trabalharem o metal, tá? Eles eram ferreiros. E o Ciclopes tem uma característica muito especial, tá? Muito única deles, que é o fato deles terem apenas um olho na testa. E então é uma figura que a gente já viu em vários filmes, né? Que abordam esses temas fantasiosos de mitologia na própria Odisseia. Odisseu vai então se deparar com um deles, não com esses primeiros, tá? Mas com descendentes do Ciclopes. E gigantes muito fortes trabalhavam o ferro. E é uma possibilidade que esse mito tenha sido originado de um povo específico, que era um povo realmente já de ferreiros, e que tinha por hábito tatuar círculos concêntricos na testa. Porque esse era um símbolo dos ferreiros. E eles trabalhavam já o bronze, e costumavam cobrir um dos olhos, justamente por aquele ofício, né? Poder, assim, danificar, machucar os olhos. Então eles, para poupar pelo menos um dos olhos, eles tampavam os olhos. Então pode ser que esse mito dos Ciclopes se origine desse povo bastante antigo ali da Grécia. E toda essa genealogia dos seres primordiais está descrita no poema Teogonia, de Exíldo. Assim como Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, o poeta Exíldo, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, num período onde ainda não havia a escrita para os gregos, a escrita estava começando a ser introduzida. Então todo o conhecimento era passado através de poemas, de forma oral. E então Exíldo escreveu um desses poemas, que é a Teogonia, onde ele, então, relata e organiza essa genealogia e os fatos que decorreram a partir do nascimento desses seres primordiais, tá? Que foi, então, depois a Titanomaquia e toda a história que vem adiante. Depois do Ciclopes, Gaia e Urano geraram, então, os Titãs, que são os personagens principais aqui dessa primeira fase da mitologia, tá? E foram 12 Titãs, 6 Titãs e 6 Titânides, 6 homens e 6 mulheres, entidades femininas e masculinas, na verdade. E os nomes deles são Oceano, que, como eu disse, não é o mar, né? E como energia é um rio, mas aqui como Titã é, então, Oceano, Céus, Crio, Imperium e Jápeto. Cinco homens, por enquanto. Depois vieram Teia, Reia, Temis, Mnemózina e Febe. Mnemózina, depois eu falo sobre ela, mas é a deusa da memória, de onde vem esse termo, né? De memória mesmo. Também a Tétis e, finalmente, Crono, que vai ser o nosso herói aqui dessa primeira fase. Herói e vilão, né? Eles não têm muito isso. Mas nessa primeira fase aqui, Cronos é que vai ter uma participação especial, né? Vai ser ali a personagem principal. E Cronos, então, representa o tempo, né? De onde vem cronologia. Bom, aqui, então, estamos falando, na verdade, de forças da natureza, né? São energias ali, energias primordiais. E o que vai acontecer, tá? O motivo ali da primeira rebelião, que vai ter, sempre vai ter, como eu disse no vídeo passado, uma tomada de poder sempre vem de forma revolucionária ali, com uma rebelião, com alguém que vai lutar contra o status quo. E, nesse caso, então, vai ser Cronos contra seu pai Urano, como a gente vai ver. Urano era o céu. E sabe aquele símbolo do yin e yang que fica, né, assim, extremamente unidos? Assim era o céu e a terra. Eram totalmente colados, sendo que o céu cobria, então, a terra. E isso, então, é entendido como uma cópula mesmo, tá? E ali ela ia gerando filhos. Gerou os Hecatônqueros. O Urano ali, muito poderoso, né? Não queria dividir seu poder com ninguém. Mandava os filhos pra dentro dali do Tártaro, para as entranhas da terra, né? Mesma coisa. Os ciclopes nasceram. Mesma coisa. O céu tava aqui, cobrindo a terra, sem deixar que esses seres, que estavam aqui no seio materno, né, no ventre materno, pudessem sair. Então, os ciclopes também ficaram lá, dentro das entranhas da terra. Depois vieram, então, esses doze titãs, que é a mesma coisa. Ficaram lá presos. Urano não deixava nenhum ser vir ao mundo, né? Sair mesmo. Então, é aquela vida intrauterina de Gaia. Gaia já tava cansada dessa situação. estava ficando ali, já, né, com aqueles seres todos no seu ventre, incomodada, super incomodada, e pensou, né? Teve uma, assim, foi bastante astuta. Ela criou, então, o ferro, tá? O aço. E desse aço, ela mesma forjou um grande facão, uma espécie ali de foice, tá? Um podão, na verdade, que se chama. Um podão, uma foice, com esse aço, e falou ali com seus filhos, né, quem é que teria coragem, então, de ir por fim, naquele tormento, né? E o que ela vai fazer, então, junto com Cronos? Cronos, seu filho mais novo, tá? O caçula ali dos titãs, resolve, então, aceitar esse desafio. Então, quando chega a noite, que Urano vem, então, copular com Gaia, com a Terra, né? O Cronos decepa o seu próprio pai, né? Ele castra o seu próprio pai, corta ali o membro genital, o pênis de Urano. No que ele faz esse movimento? Ele pega esse membro e joga pra trás a esmo, tá? E esse membro, então, espalha gotículas de sangue por toda a Terra. Tirem as crianças da sala, né? Porque é coisa que é bem aterrorizante, mas é a história, né? Fazer o quê? Então, ele pega esse membro, joga pra trás, essas gotículas de sangue se espalham por toda a Terra, onde Urano, então, vai gerar os últimos seres, né? Mesmo ali castrado, ali milhares, tá? Uma espuma de seres vão ser gerados dessas gotículas, que são as Nereidas, Oceanides, uma série de seres mitológicos vão ser gerados nesse momento com essas gotículas. E uma em especial, um ser em especial, também vai ser gerado exatamente nesse momento. Da espuma gerada ali, daquele membro jogado ao mar, aquele esperma, ele se mistura ali com as espumas do mar, tá? Então, aquela união vai sair quem? Adivinha, aposto que todo mundo sabe quem é que surgiu ali das espumas com uma energia sexual fortíssima. Sim, ela mesma, Afrodite. Aquela que a gente pensa, né? Que é uma deusa bela, doce, não, 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 não. É uma deusa poderosíssima, violentíssima, e que nasceu justamente daquele supra-sumo da potência de Urano. Então, ela tem uma força espetacular. Ela traz consigo toda essa energia de vigor sexual que foi necessária para o início dos tempos, como eu mencionei no vídeo passado. E que a gente, às vezes, associa também a Eros, como eu disse, uma das primeiras criaturas primordiais geradas ali junto com Gaia, o Tártaro e vindas todas do caos, a gente acha que Eros é que é detentor dessa energia, mas não. Eros realmente também tem essa participação, tanto que ele vai seguir Afrodite, ele vai acompanhar Afrodite, mas Eros, ele representa mais o amor, o amor de Deus, o amor universal, o sentimento do amor, enquanto que aquela energia poderosa da paixão, do fogo, aquela coisa mais sexual, vem então de Afrodite. E o local onde teria acontecido então esse surgimento de Afrodite seria ali na ilha de Chipre, ou próximo dessa ilha e que é um local muito conhecido por cultuar essa deusa e por ter ali uma força muito grande desse mito. Então, essa é a origem de Afrodite segundo Exíldo. Já na versão de Homero, no mito homérico, Afrodite seria então uma filha de Zeus, se eu não me engano, com Dione, que também tem todo esse poder, nessa força, mas eu acredito que nessa versão de Exíldo, ela seja ainda mais poderosa e com mais força e mais violência também. A própria Ilíada, a gente percebe ali quando ela ajuda o Páris, cobra muito da Helena, então ela tem a sua força, o seu poder. Bom, mas voltando então para a guerra ali entre os titãs e seu pai Urano, nesse momento em que Cronos castra o seu pai, ele passa a ser o governante e ele vai se unir a uma das suas irmãs, a Titane de Reia e eles juntos então irão gerar a primeira geração dos deuses que seriam os deuses olímpicos ou os olimpianos e a história meio que vai se repetir. Urano então castrado por seu filho Cronos vai se afastar, ele é um ser imortal, ele não pode morrer, mas ele vai ficar ali em segundo plano, na verdade vai ser o céu, o firmamento e então Cronos vai exercer a liderança entre os outros seres. só que Cronos ele também passa a ser um ditador assim como seu pai Urano e junto com Reia ele tem a primeira geração dos deuses que serão então os deuses olímpicos e por uma profecia ali, não acredito que de sua própria mãe ele seria vencido por um de seus filhos, assim como ele fez com seu pai outra outros um de seus filhos tomaria o poder dele mesmo de Cronos e ali então ele por medo desses filhos o que ele faz? Ele os engole tudo é simbólico mitológico então na verdade o tempo que é um ser muito poderoso e que engole todas as coisas ele vai engolir também primeiramente seus próprios filhos e a primeira geração de deuses criados ali por Cronos e Réia foram Hestia vou falar também os nomes latinos Hestia ou Vesta que é o nome latino Demeter cujo nome latino seria Ceres e seria a deusa da agricultura por isso vem o nome cereal o termo cereal vem de Ceres Era 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 com H que na mitologia latina seria Juno e que vai ser depois a esposa de Zeus Hades o deus ali do mundo dos mortos do submundo que na versão latina se chama Plutão e Poseidon que seria então Netuno que vai ser ali o rei deus ali dos mares dos oceanos então esses cinco filhos primeiro foram gerados e todos eles eram então engolidos por Cronos engolidos assim eram absorvidos inteiramente eles ficavam lá presos Cronos era como se fosse ali um um buraco negro que puxa para si todas as coisas então ele engolia assim seus filhos só que reia sua esposa também estava cansada dessa situação não queria também muito astutamente bolou um plano e foi ajudada por sua mãe Gaia quando ela teve o último filho que seria Zeus ela falou não esse aqui ele não vai engolir e o que que ela fez ela tentou proteger a criança tá mandou Zeus para longe e embrulhou ali nos coelhos numa mantinha o bebê como se fosse o bebê no lugar ela colocou pedras que teria ali o mesmo peso né então ela enganou Cronos e deu para essas pedras para que Cronos engolisse e então Zeus foi conseguiu escapar de ser engolido ali pelo seu pai Cronos e foi então ser criado de maneira escondida na ilha de Creta também sempre Creta e ali então ele vai ser criado de maneira escondida né longe da visão ali de Cronos para que ele possa crescer se desenvolver e possa então um dia vir a lutar contra o seu pai Cronos não só contra ele mas também contra todos os titãs numa guerra chamada titanomaquia que a gente vai ver no próximo vídeo por enquanto eu vou ficando por aqui tem muita história ainda para contar eu recomendo a leitura da teogonia para quem tiver interesse e qualquer dúvida qualquer sugestão também deixe aqui nos comentários se inscreva no canal acione o sininho de notificações eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram deixem o like e até o próximo vídeo tchau tchau